A Ana Mosconi, que também é uma amiga nossa que grava bastante com a gente Ex do seu irmão Ex do meu irmão Ex do meu irmão Essa gata Olha só! Olá, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês um vídeo Bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um Vlog Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo muito massa Que eu tenho certeza que vocês vão adorar Por quê, gente? Porque hoje eu tenho uma mega surpresa pra todos vocês, tá? Seguinte Um amigo meu chegou aqui na casa Exatamente, galera Um amigo meu muito forte Muito, muito, muito forte Eu até vou deixar 5 segundos pra vocês colocarem aí nos comentários Quem vocês acham que é, tá? Coloquem aí nos comentários 5, 4, 3, 2, 1 Ok, ok Agora não pode colocar mais Quem colocou, colocou Quem não colocou, não coloca mais Tá bom? Porque agora eu vou mostrar pra vocês quem é o bodybuilder Exatamente, esse cara é tão forte que ele é bodybuilder, tá? E eu vou mostrar quem é, tá? Vamos ver se vocês acertaram ou não Só que antes 100 mil likes 100 mil joinhas nesse vídeo Porque daí, cara, 100 mil likes eu vou trazer muita coisa com esse cara Muita coisa mesmo Então, se inscreve no canal pra vocês não perderem nada Ativa o sininho pra receber as notificações Fica ligado todos os dias Meio dia, duas, seis e oito Esses são os horários de vídeo Não percam por nada E lembra que se você Se você é de Curitiba Curitiba Esse final de semana Tô aí na cidade de vocês Vai ser super legal Super massa Super top Então, comprem os ingressos Tá aqui na descrição Pede aí pro seu pai e pra sua mãe Fechou? Última chance, hein? Corre! E agora, vamos lá Vamos mostrar quem é Este meu amigo Tá? Vamos ver se vocês acertaram ou não Vamos ver, vamos ver, vamos ver Boatos que ele tá aqui, ó Entrando aqui Opa! Opa! Olha só! E aí, mano? Na paz? Aí, galera Este aqui é o meu amigo forte Que eu falei pra vocês Falei pra eles Eu tinha um amigo forte aqui Sim, sim Cara, fala aí Você é bodybuilder? Você foi bodybuilder? Eu fui bodybuilder Eu competi no torneio, né? Eu comecei em 2002 Que eu não ganhei o Big Brother Na realidade Aparecendo no mundo da televisão, né? Depois eu trabalhei 3 anos Correndo na Taragão Na turma do Didi É em 2002 isso, né? Caraca, não Ele tá falando do Big Brother Eu, eu Assisti o primeiro Big Brother Assisti o primeiro Big Brother Vi ele Tinha quantos anos? Nossa, eu não vim demais Eu tô ouvindo demais Demais, demais Te agradeceu o convite O seu seu fã Tá estourado aqui O seu seu fã É nóis, é nóis É nóis demais E, galera Ele chegou aqui em casa Pra gravar muita coisa com a gente Que lindo Não sei se você tá Olha o que eu trouxe pra você ali Olha aqui, ó É o que ele trouxe aqui, ó Trouxe um figueirão pra gente É muito top E, cara Não sei se você tá acostumado A gravar bastante vídeo Sim, vamos gravar A gente vai gravar muita coisa aqui Na sua casa é Mas, antes Eu vou mostrar pra você A casa aqui Vou mostrar pra você aí A galera que vai gravar junto Fechou? Então, fala aí Vamos lá Vamos nessa Vamos nesse gil aí E esse calor aqui, mano? Que calor é esse aí? Na sua casa também é um gigante Cheguei aqui, não tinha ninguém Aí o porteiro abriu e falou Vamos lá na geladeira Fica à vontade Vai lá na geladeira Fica à vontade de quê? Não tinha nada É, galera Não tem nada aqui pra comer Porque, tipo assim A galera pede E também porque a gente não come aqui, né? Tipo assim A gente só grava aqui, então Realmente Mas, enfim, ó Virgínia é minha namorada Sua namorada? Qual que é? Pra mim saber Essa daqui Essa daqui é a minha namorada E a Ana Moscone Que também é uma amiga nossa Que grava bastante pra gente Ex do seu irmão Ex do meu irmão Ex do meu irmão Essa gata Olha só Caraca, velho Ex do meu cabelo Verdadeira Então, não basta continuar Porque se não Ela não pode sair Daquelas Mas, enfim Essas duas aí Vamos gravar com a gente Agora, vamos lá Vamos aqui pra fora Pra eu te mostrar Sim Tá? É... Tipo aqui, ó Só quero dizer, ó Que ela é ex aqui É ex do meu irmão Você é pai gata, hein? É ex do meu irmão Aquela ali abalou o coração É, pai? Aquela ali eu levo pra Las Vegas Ó Enfim, gente Aqui fora, né? Vocês sabem Mas não sei se você sabe Que aqui a gente grava muita coisa A gente grava muita coisa Na piscina Sabe nadar, velho? Sabe nadar Isso aí que nada Esquece Que isso? Que isso? Que isso? Chegamos na maior casa do Brasil Esquece Tô na casa do bravo É o dobro Esquece Chegamos, filhão Noite Meu Deus, Zé Aí, ó Mandou muito já Mandou muito, 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 muito Tá? Já pulou na piscina Já tá gostosado? Pô, muito calor Boa Tem que ser pular também Nada aqui, ó E a gente aqui, ó Também tem um tobogã Que a gente usa Que a gente desce aqui às vezes Cara, parece que é baixo Mas quando você chega lá em cima É meio alto Sim, sim Eu já vi vocês Eu acompanho vocês A realidade Desce ali, ó Uma satisfação estar aqui no canal dele Um dos maiores do Brasil disparado Acho que é o maior A estrutura absurda Que parabéns Valeu, mano Você é fera Obrigado Pra você ter vindo E, gente Como eu falei pra vocês Vamos gravar muita coisa Só toma cuidado, mano Toma cuidado Porque a galera que vem aqui Eu chamo algumas pessoas Pra vir aqui gravar e tal E a galera que vem aqui Sempre recebe uma trollagem Sim É trollagem Então você tem que tomar cuidado Você vai entrar no banheiro Toma cuidado Tem uma cobra lá Pode cair alguma coisa na cabeça Pode cair alguma coisa na cabeça E se eu fizer com vocês também Não, não, não Ah, isso pode ser mentido, né Olha só, olha só Bom, enfim E aqui em cima, cara Vou mostrar pra você Aqui em cima A gente também Grava algumas coisas Que é a quadra Aqui é a quadra Legal, outra quadra Dá pra jogar Futebolzinho aqui Digamos que é uma mansão aqui, então Cara, é grande É grande É grande É grande É grande, viu E ali a gente faz alguns vídeos também Com o espaço que tem ali Mas, enfim Basicamente É essa A estrutura ali na casa Eu acho que você já viu Sim Ah, vou te mostrar um negócio Acho que ele vai curtir Quero ver Acho que você vai curtir Vamos lá pra baixo Tá lá na garagem Vamos lá, cheguei Olha só, vamos lá Agora Dá uma olhada Nesse aqui Esse é o brinquedinho Que todo mundo quer ter, né É Esse também que você curte carro também Ah, eu curto, eu curto Tô até uma Ferrari agora em Las Vegas Ai, ai, ai Você é meu convidado Com certeza você também vai ter uma já já Que eu tô sabendo, né Caraca, será? Se Deus quiser, né Esse é animal, hein Mas, enfim Muito massa esse carro Eu vou ligar pra você ver Sim, sem fazer questão Que esse daqui Você vai, no caso Vai assustar com o barulho dele Vai assustar, tá vendo? Olha o brinquedinho Esse é o brinquedinho de verdade, pai Pegar aqui Vamos lá Olha só Tá bom, Viquel Isso é de verdade, pai Chama Depois eu vou dar uma voltinha Certeza, né, pai Essa matéria vai que você dá uma volta Peraí Eu tenho um Mustang lá fora conversível Eu vou comprar uma Ferrarizinha lá agora também De brincar também, né Ah, porque essas coisas vão ser gostosas Mano, que cara que eu não gosto de carro É, esse daqui E aí, faz muito sucesso aí, pai na rua Ainda mais com essa putagem zona, né, velho O que é 24M aqui? 24 milhões Agora tem que trocar, né Porque chegou a 25 Mas aí tem que trocar Mas aí tem que trocar É, eu troco a pilotagem Será que você vai trocar o carro? Eu tô achando que você vai trocar o carro Agora ficou uma pergunta pros seus internautas aí Aí, ó Aí fica aquela dúvida Deve trocar o carro Eu já tava pensando Eu já tava pensando em trocar Mas, vamos ver Sabe o carro já que você tava de olho? Vixe, aí complicou Não sei Porque assim, se subir É Ferrarão ou morguinha E se eles deram uma dica lá? Exato Vocês podem colocar nos comentários Inclusive, essa semana Vai sair um vídeo Porque eu não sei se você reparou A coincidência aqui A cor do meu cabelo é a cor do carro Ahhhh Entendeu? Tem toda a logística Exatamente Então assim A cor que for o carro Vai ser meu cabelo E vai sair um vídeo essa semana Sobre isso Então fica ligado aí Fechou? Agora Vamos lá Entre nós aqui Você Chegou na casa e já deu uma Mentira dele Uma gata aí Tá doido, né Uma gata morena Vamos, é safada E eu vou te falar Eu puxei o Instagram dela ali Eu vi que ela é estourada Mas é útil e agradável Gata com o dedo bombando Nova Galera Isso que eu falei Eu falei Ex-namorado do Joãozão Mas eu não vi ele ainda Seu irmão Maior que eu Maior que você Ah, então peraí Mas eu tô me garando Maior que seu Não é maior que seu Ah sim Parou mais alto Parece uma árvore Namorou ela no tempo? Namorou Namorou Cara, foram meses Será que ela gosta dele ainda? Então, eles têm um Ah, tem um negocinho? Ah, mas nada que a gente não corte no meio Bom, enfim Galera Olha só Mostrei a casa Pro Bambam Como eu falei pra vocês Chegou Meu amigo agora Fortaço Obrigado aí Mano, fala aí Quanto você levanta nas acadêmicas Olha que tamanha A gente faz Eu fui campeão de vários torneios De um torneio De praça de ferro também Já fui campeão de dois torneios Então quer dizer Eu vivo do esporte E hoje eu tenho 41 anos Eu faço o negócio do canal No canal do Bambam No YouTube Se inscreva também Exatamente, galera Vou deixar aqui É que ele não tá aqui com a plaquinha A plaquinha tá lá Posso pegar depois Mostrar no final Exatamente Então, pega lá Pega lá Pega lá Pera aí Agora sim Agora sim, mano Olha só Ô, mano Tá errado Incrível assim É, pô É o fenômeno da sensação Eu já bati um milhão Agora vai ser dois milhões Aí, filha Se inscreva Se inscreva, galera Canal do Bambam É, de motivação No meu canal, na realidade Ó, ó De motivação É, motivação De umas brincadeiras Mas é mais motivação Pra criança Que pode treinar Então, sei lá Você posta vídeo academia Mas assim Você também posta outras coisas Posta outras coisas Que você também vai estar no meu canal Exatamente Isso que você falou Tipo, de motivação também, né Legal demais E galera Cara, super gente boa Super da hora Muito legal mesmo Então, recomendo pra caramba Tá? Canal do Bambam Ih, você tá com um milhão lá É, eu bati um milhão agora Recente e eu vou pra dois Agora a meta dois Vai pegar a placa Começar a pintar o cabelo Vou pegar a placa também Vai pegar a placa Depois eu vou te mostrar De dez milhões Você tá em grande hoje aí? Eu quero ver Enfim, gente É isso Arrebenta esse vídeo de likes Cem mil joinhas É a meta Até porque Se chegar a cem mil likes Aí a gente pode fazer aqui, ó Uma trollagem aqui Com o Bambam Tá? Então Cem mil likes aí, tá? Se inscreve no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho Pra receber as notificações Fica ligado Todos os dias Meio dia Duas, seis e oito E se você é de Curitiba Esse final de semana Vou tá aí, ó Na cidade de vocês Tá? Então Compre os ingressos aqui pro show Tá aqui na descrição Pede pro seu pai e pra sua mãe Vai ser super da hora Super legal Compre aí Fechou? É nóis, Bambam? Valeu E agora Tamo junto, hein Agora vamos gravar muita coisa aqui Ah, sim Vamos pra cima Valeu Falou, hein? Tchau Não saia do vídeo Sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Tenho certeza que vocês vão gostar demais Então, galera Clica aqui rápido Pra vocês poderem assistir Vai ser super da hora Super legal Então, clica aqui Vai lá